Olá, confira agora o que a FEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Dando continuidade à série de inaugurações de novos ambientes de ensino da rede SESI-SENAI, a FEG deu mais um salto na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho, com a reestruturação dos blocos de soldagem e de informática da Faculdade SENAI Ítulo Bolonha. Os novos espaços integram o projeto de modernização do sistema indústria em Goiás, que destina recursos de R$ 1 bilhão até 2026 para as escolas das instituições. O evento foi conduzido pelo presidente da FEG e dos conselhos regionais do SESI-SENAI, Sandro Mabel, que anunciou mais 25 milhões de novos investimentos na unidade para a área de aviação. Também participaram da inauguração do diretor regional do SENAI e superintendente do SESI, Paulo Vargas, o diretor da Faculdade SENAI Ítulo Bolonha, Dario Keija, além de gestores das instituições, presidentes de sindicatos, empresários e diversas lideranças classistas. O IEL Goiás foi um dos destaques no Seminário de Inovação CoopTech. Durante o evento, foram promovidas palestras com renomados especialistas na área de inovação, entre eles o gerente de tecnologia da informação e inovação do IEL Goiás, Joel Matos, que afirmou que as cooperativas têm benefícios a ganhar na transformação digital. Também foram realizadas palestras sobre tecnologia, inteligência artificial, estratégias de liderança, marketing digital e aplicação de estratégias inovadoras no contexto do cooperativismo. A gerente de desenvolvimento empresarial do IEL Goiás e coordenadora do Observatório Iris Rezende da FIEG, Sandra Marcia Silva, foi uma das convidadas do programa Mundo FG para falar sobre o tema estatísticas na prática. O programa, realizado pela TV UFG da Universidade Federal de Goiás, também teve como convidados o professor Fabiano Fortunato, coordenador do curso de estatísticas da UFG. Além do estatístico, o Alisson Venâncio. Apresentado por Cássio Neves, o programa reuniu especialistas em estatísticas e pesquisa para falar de sua importância para o planejamento das empresas e dos órgãos públicos, incluindo a elaboração de políticas públicas. O programa Mundo FG está disponível na íntegra pelo canal da TV UFG no YouTube. Em outra oportunidade, Sandra também recebeu o secretário de Indústria e Comércio de Aparecida de Goiânia, Felismar Martins, e o chefe de gabinete, Valner Oliveira. No encontro, Sandra explicou sobre o funcionamento do Observatório, que busca subsidiar com dados e análise a construção de políticas públicas assertivas ao crescimento e desenvolvimento de Goiás. O intuito é firmar uma parceria com a administração aparecidense, no sentido de apoiar o fornecimento de dados e realização de pesquisas, voltadas ao setor produtivo de Aparecida de Goiânia, incluindo os distritos industriais. E este foi o resumo de tudo o que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã, dia 24 de outubro, é feriado pelo aniversário de Goiânia. E por isso, na quarta-feira estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho